Voltei para o nosso segundo momento do dia 4 do 11, quarta-feira, com a nossa aula de geografia. Vivendo no espaço urbano e no espaço rural, página 162 a 163 e as respostas, a atividade vai ser da 164 a 167. Então, ler para entender, para conhecer, ler para entender e ler para responder. O espaço urbano é aquele que a gente vive, não tem muito carro, muito barulho, prédios e a zona rural é aquela mais calma, onde tem verde, plantações, animais. Vamos lá? A aumentar o nosso conhecimento. A zona urbana e a zona rural são conceitos utilizados na geografia para diferenciar dois tipos de espaços geográficos. De tal modo, a zona rural, também chamada de campo, é aquela que não faz parte dos meios urbanos, sendo utilizada para o desenvolvimento de atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, silvicultura, conservação ambiental, turismo rural, ecoturismo, dentre outras. As pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural, olha aqui como é a comunidade rural. Já as zonas urbanas são áreas municipais que passaram pelo processo de urbanização, fomentado sobretudo pela industrialização, isso é o freutransformação. Além disso, a densidade demográfica das áreas urbanas é superior às das zonas rurais. As pessoas que aqui vivem nas cidades constituem a comunidade urbana. Essas possuem diversas infraestruturas que muitas vezes não são encontradas no campo, como ruas e avenidas, asfaltadas, habitações, indústrias, hospitais, escolas, comércio, abastecimento de água, sistema de esgoto, iluminação pública, dentre outros. Olha a cidade como é diferente, está vendo? Tem muito prédio, muitas pontes, tem um pouco de ver. Um fator importante a ser ressaltado é que uma depende da outra, ou seja, as zonas urbanas adquirem produtos da zona rural. Por sua vez, a zona rural adquirem produtos e serviços oferecidos pelas zonas urbanas. Lembre-se que o fenômeno do êxito rural é quando as pessoas que vivem nas áreas rurais vão para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida, ofertas de trabalho, habitação, sistema de saúde, escola e etc. Na maior parte, esse fenômeno social gera muitos problemas nos centros urbanos, como o aumento da população, crescimento desordenado das cidades, favelização, violência, entre outros. Zona rural e zona urbana, diferenças para compreender melhor essa diferença. Analise o quadro abaixo. Então, tem uma zona rural e a zona urbana. Vamos ver como são chamadas. Zona rural, chamada de meio rural. Paisagem rural, principais atividades desenvolvidas é a agricultura e a pecuária. A paisagem é natural. A habitação são sítios, chacras e fazendas, localizada fora dos centros urbanos. Já a zona urbana, chamado de meio urbano. Maior infraestrutura, maior diversidade, equipamentos. Paisagem urbanizada, que sofreu a transformação humana. Habitações com casas e prédios. Maior oferta de emprego. Área urbana. Área rural. Área não urbanizada. Baixa densidade democrática. Polvoamento disperso. Setor primário da economia, extrativismo, agricultura e pecuária. Já na zona urbana. Intenso processo de urbanização. De cidade demográfica elevada. Polvoamento desconcentrado. Setor da economia secundária. São as indústrias e produção de energia. E terciário são comércio e serviço. Então, leiam o livro para entender, para conhecer, entender e responder. Tá bom, meus amores? Boa quarta-feira e mãos à obra. Fiquem com Deus. Fui!